Música 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 Gostei Música Música Tomate o cно Música 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 É o menino de papá Pó, é! Aí é fó, daí é... Bora com isso, pô! Cheese. Oxe, esse... HAHA! Oh, não, Mindvira. Eu... Eu sou de Santa Catarina. Paraná tá meio pesado, não tá, não? Paraná tá meio... Tá meio difícil, não?